Mano, vai ter Seraph pra gente jogar, hein, Jaguizinho, também. Vou enfiar a ser tudo nessas combucas desse jogo aí, tu se prepara, velho. Ai, e Seraph eu não sei se eu vou jogar, não, mano. Apesar de ser farm e farm, tem que ser um farm e farm que eu consiga fazer junto com o Night Johnson, né, mano? Eu já peguei amor no meu bonequinho, eu não vou deixar ele mais parado, não, mano. Eu gostei de jogar nele. Pô, desde que eu voltei a jogar no bonequinho, a gente conseguiu subir bastante coisa dele, cara. Quer ver, ó? Ó, a minha classificação, de level eu não conta, de level eu fico muito atrás. Mas em desenvolvimento, ó, lá do B-Shop, eu tava em 390. Eu fui pra 147, ó. Foi bom, né? Agora de nível eu não tenho o que fazer, não. De nível eu tô lá na casa do caralho. Tô lá na casa do caralho, de nível. Mas eu não vou focar em nível, não, mano. Sabe o que eu vou fazer? Tem uns lugares ali que, tipo, os itens de códex tá valendo um pouco de diamante ainda, tá ligado? Eu vou ficar farmando o item de códex um pouquinho mais caro. E vou substituir eles pelos mais baratos que eu tenho pra fechar, entendeu? Aí eu vou fechando os códex, aos poucos, dos itens mais... Não que o códex como um todo seja mais barato. Mas o item ali é mais barato. E aí, enquanto isso, eu vou esperando os outros ficarem mais baratos, entendeu? 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 Aí eu vou fazer esse rolê e vou ver se dá pra dar um upgradezinho no bonequinho, né, mano? Complementei, né? Por exemplo, eu falava mal do Night Johnson. Pra mim é uma realidade ainda. Que é assim, mano, o farm AFK é maravilhoso. O jogador de MMO, porra, o mais novinho aí tá beirando 50, entendeu? Os antigão. O cara não tem mais saco pra ficar farmando, tá ligado? Enquanto o bonequinho vai farmando ali, a gente vai farmando em outro jogo aqui, tá ligado? É, pô, acho que é a parte divertida, mano. E o Night Cross também, cara, eu acho que ele foi... Ele foi inovador no PVP, tá ligado? Porque, mano, é muito difícil tu soltar magia e xingar os outros ao mesmo tempo. No Night Cross você pode, cara. Isso é louco, mano. Você tá aplicando dano físico e dano psicológico ao mesmo tempo no cidadão, viado. Tá maluco, pô. A OEMED é muito boa, cara. Irmão, tu tá... Mano, tu bota o bonequinho pra bater e fala... Vai, corre gritando, moleque. Foda. Tomando cor, minduca do caralho. E o bonequinho correndo atrás. Aí você torcendo, cara. Maravilhoso. Caixa mais, seu liso. Aí vai ver que tá 30 minduca correndo atrás do cara. Se tu matar, irmão, é caixa mais. Tá duro, dorme. Vai, seu liso. É gostoso, vai, velho. É gostoso. Vai, eu sei que vocês gostam. A gente gosta, entendeu? A gente gosta. É que numa dessas, sem querer, tu acerta um ame. Tá ligado? Aí eu chego lá no game over. Chego assim, é game, corre mais. Caixa mais aí, seu liso. Quando eu for ver, o cara comprou minha casa. Aqui eu tenho que me mudar, entendeu? Mas porra, minha, acalmou, pô. Não é? É só um jogo. Vai levar pro coração, pô. Não é pro cartão, não. Coração, não. Porra, é essa, minha. Ai. 50 cabeças pra mim do cai em 5 mil. Quando conseguir, depois morre em 15. Manda aqui que foi o morto. Pô, é praxe, mano. Aí, tu acerta um ame numa dessas. E aí, faz como? Não faz, né, minha? A gente sai de fininho, pô. Os pacotes mais fortes de Night Crow's não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, com mais de 300 tiros de visual de arma, de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax, do Mira para o Night Crow's, auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.